E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional detalhou os planos para os Jogos Olímpicos. A segurança dos Jogos está garantida, mas é preciso estar cada vez mais atento. Esse foi o recado dado pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, nesta sexta-feira, depois das notícias sobre o atentado de quinta-feira em Nice, no sul da França. Nós temos o dever, a partir do que aconteceu, de revisar todos os nossos procedimentos para checar se há lacunas. Se existe alguma lacuna que foi descuidada. É como se fizéssemos, vou usar uma palavra mais forte, mas que eu acho que sintetiza bem. Nós hoje necessitamos fazer uma auditoria sobre o nosso planejamento. Vamos auditá-lo, para ver se sobra alguma lacuna que tenhamos, por alguma razão, negligenciado. O governo fez um pedido aos brasileiros que entendam a necessidade de trocar conforto por segurança durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. É possível que nós tenhamos que aumentar o número de barreiras e de revistas de pessoas. É possível que nós tenhamos que interditar o trânsito em determinadas vias. E isso, aí é o que eu falei do conforto, pode ser que uma pessoa tenha que fazer duas ou três quadras a mais a pé, em benefício da segurança. Não se vai transformar os Jogos Olímpicos em um ambiente policialesco. Não, não é isso. É que nós vivemos numa sociedade que tem a felicidade de não lidar com essas tragédias. Consequentemente, temos um povo que não está acostumado a níveis de segurança que hoje as circunstâncias impõem. Sérgio Etchegoen afirmou ainda que o governo está preparado para alertar a população sobre qualquer risco. Os próprios centros estratégicos de segurança integrada, eles têm células de comunicação social que vão atuar. E todos, o próprio COE, o próprio Comitê Olímpico Internacional, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, a Rio 2016, essas coisas todas estarão integradas naquilo que se chamou Centro de Prontidão Federal. O ministro comentou que o governo não descarta enviar mais efetivos para a Olimpíada, caso seja necessário. Nós estamos nos preparando para garantir os níveis de segurança nos estágios em que já alcançamos. Não há nenhum risco de que a nossa segurança seja ultrapassada pelos fatos. Os Jogos Olímpicos Rio 2016 manterão os mesmos níveis de segurança que vinham até aqui. Se nós precisarmos de mais Força Nacional de Segurança, precisarmos de mais elementos mais efetivos das Forças Armadas, das Polícias Federais, enfim, existe uma estrutura muito grande trabalhando nisso.